Oi amores, tudo bem amor? Vamos de make hoje minha amiga, vamos sim! Make muito pedida por vocês no começo da semana, que eu gravei dois vídeos de aberturas de caixa com a mesma maquiagem, né? Gravei uma, depois gravei outra, com a mesma make. E muitas de vocês, tanto aqui quanto no Instagram, pediram pra estar reproduzindo essa maquiagem super fácil por sinal. Então deixa o likezão do amor, minha vida, se inscreve no canal se você gosta de vídeos de makes. E make simples, tá gente? Porque eu não sei fazer aquelas coisas todas cheias de contorno, cheias de não sei fazer aquilo lá não. Mas a gente fica bonitinho no final. Bom, o vídeo de hoje é usando produtos da Natura Brasil, os produtos da Natura, pela Cintia Multimarca, que é maravilhosa, nossa parceira, parceiríssima aqui do canal de Prometiária, já que o cabelo já tá começando a incomodar. Nossa parceira do canal já tem mais de um ano que nós somos parceira aqui, Cintia, um beijo, meu bem. Muitas das meninas, muitas de vocês já compraram com ela, sabe que ela é maravilhosa, que chega certinho, que é tudo de confiança, que é isso que eu prezo muito, né? A confiança, o comprometimento, né? O compromisso que ela vai ter com vocês e comigo também. E então, se você quer produtos da Natura no precinho, é a Cintia, é a Cintia Multimarca, tá bom? Os links dela, tudo dela, link Instagram, a lojinha, tá tudo aqui embaixo pra vocês ir lá, fazer sua comprinha no precinho maravilhoso e ainda chegar na sua casa, meu amor. Ou ela também entrega nas estações de São Paulo, estações de três, estações de metrô, tá bom, minha vida? Bom, então vamos começar! Gente, foi uma make tão assim que eu nem esperava que vocês iam querer tanto essa make. Olha, velho, já tá cuidada, já tá hidratada e tudo mais. Mas vou usar um pouco só dessa base gold aqui, ó, mas vocês podem usar a base que vocês tiverem aí, não tem problema, tá? Estou ouvindo com essa base porque vocês sabem que é a base que dá mais certo no meu tom de pele, no questão de bases na Natura. Porque só tem duas bases que dão certo na minha pele, essa daqui e essa aqui, ó, em mousse, por isso eu comprei as duas, entendeu? A gold e a mousse na castanho 20, deixa eu ver o número aqui, acho que é isso. É na castanho 20, as duas são castanho 20. E é o que chega mais perto do meu tom de pele, então, por isso que eu tô vindo com ela, mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Vou aplicar aqui, ó, um pouquinho só, porque ela tem uma cobertura muito boa. E quando eu fiz aquela maquiagem, eu fiz exatamente isso, ó, espalhei no rosto toda essa base aqui. Porque eu queria uma pele mais... tão pesada, sabe? E eu vou espalhar com um pincel, deixa eu achar um pincel aqui, pode ser esse. Vou espalhar com um pincelzinho toda essa base, ó, vou tentar espalhá-la por todo o rosto. Ó, você vê que ela dá uma cobertura mais leve. E é o que eu fiz na Ultramaker, eu não fiz nada pesadão, sabe? Foi uma coisa tão assim, que eu fiz aquela maquiagem na pressa, pra gravar, porque eu já tava atrasada pra gravar vídeo. E aí, enquanto eu tava exportando os vídeos no meu computador, eu falei, ah, vou me maquiar rapidinho, que demora, né, pra exportar. Falei, então, eu vou me maquiando enquanto vai exportando. Então, foi uma coisa tão assim, que eu não esperava que vocês fossem gostar tanto dessa maquiagem. Mas eu vou mostrando pra vocês como é que eu fiz. E vocês vão ver que... segredo nenhum. Ó, espalhei toda a base. Não passei muito, vocês viram. Mas consegui espalhar em todo o rosto, ó. Essa cobertura é mais fina mesmo, que eu gosto. Fiz aquela make no começo da semana, era de dia. Então, eu não queria uma pele muito assim, sabe? Ó, deu uma cobertura que eu gosto, uma coisa mais leve. Essa base é tão cheirosa, né? Cheira de perfume, gente. Ó, espalhei a base, ó, uma coisa bem leve, que é o que eu fiz no começo da semana. Vou colocar o corretivo, vou usar hoje o corretivo da Aquarela. Faz tempo que eu não uso ele, né? Vou usar o corretivo da Aquarela. Eu também usei ele no começo da semana, porque fazia tempo que eu não usava ele. Eu tava usando mais o da Una. E aí eu falei, não, hoje eu vou usar esse daqui. Passar assim o corretivo. Vou passar um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui. Vou pegar o meu pincel de esfumar corretivos. Pronto, já espalhei todo o corretivo. Vou pegar agora um pozinho um pouquinho mais claro, ó, pra colocar aqui embaixo. Selar esse corretivo, mas bem assim, mais leve possível, porque esse daqui não é pó solto. É pó compacto, então tem que ser leve pra não marcar, sabe? E aí, gente, o que eu ia falar pra vocês também nesse vídeo? Eu falei no começo da semana, aliás, semana passada, aqui no YouTube e lá no Instagram, essa semana seria só de make aqui no canal. Mas o que aconteceu? Chegou o caixa da Abelha, chegou o caixa da Avon, chegou recebidos, e eu esqueci que a gente tava no começo de mês, e eu ia ter tudo isso pra fazer. E são coisas materiais que eu tenho que entregar logo, entendeu? Primeiro que as caixas de Avon e Abelha Rainha entregar os produtos pro pessoal que comprou de mim. E os recebidos é por conta dos contratos, né? Então eu tenho que realmente já gravar e já mandar o material aqui no YouTube. Então eu já tô postando essa make, mas também pra falar isso, tá bom? Que a gente vai ter maquiagem aqui, a gente sempre tem maquiagem aqui, mas essa semana, como eu coloquei datas, que eu sei, ó, tem um pó da minha cor, como eu coloquei lá que eu comecei a gravar essa semana vídeo só de make, e logo essa semana aconteceu um monte de imprevistos, né? Então eu não vou ficar colocando data mais não. Quando eu for pra fazer alguma coisa aqui no canal, eu vou vir aqui nas comunidades, eu vou vir pedir opinião de vocês, fazer enquete, porque eu quero saber a opinião de vocês, é muitíssimo importante pra mim, mas eu não vou ficar colocando data, porque imprevisto acontece, a gente não tem nem, a gente não tem culpa, né? Simplesmente desaparece. Nós seremos maquiagem sim. E foi até bom, porque nos recebidos tem maquiagem, então a próxima vez que for fazer as makes, já tem maquiagem nova pra gente testar também, entendeu? Ó, coloquei o pó aqui, coloquei o pó aqui, coloquei o pó aqui, que na verdade no dia eu nem arrumei, mas eu vou arrumar aqui com vocês hoje, só pra dar uma pintadinha. Então é por isso que essa semana não foi a semana toda, mas eu avisei vocês, né? Eu avisei vocês no começo da semana, avisei aqui, avisei lá, que a gente ia ter uns imprevistos por conta dos materiais que chegaram aqui pra mim. Ah, pra sobrancelha da Natura, esse daqui acho que é o castanho escuro, é castanho escuro. Só vou dar uma arrumadinha aqui no final mesmo. Esse lápis, ele é muito cremoso. Nossa, ele é muito gostoso esse lápis, ele não fica arrancando os pelos fora, sabe? Ele é muito cremosinho. E aí a escovinha que dá pra gente vir arrumando, já esfumando esse lápis, pra ficar mais natural. Só isso. E vamos para os olhos, que vocês nem sabem o que eu usei, vocês nem sabem o que eu usei, gente. Eu usei no olho, na bochecha, esse blush aqui, ó, aquele blush vinho 28, na Natura. Eu tava com tanta pressa de fazer aquela make, que eu usei esse blush também nos olhos, e como blush mesmo. Pra vocês verem que foi uma coisa totalmente assim, sem pensar que vocês iam amar tanto assim aquela make. Eu vou fazer um esfumadão com ele, ó. Usando aqui o corretivo que tava na pele, pra poder fixar mais ainda essa sombra aqui, ó. Pra ficar bem marcada assim, tá vendo? Gente, foi isso que eu fiz. Usei o blush, aliás, não é nem sombra blush. Usei o blush como sombra. E vocês amaram. Eu tava com muita pressa, essa coisinha assim, meio amora, meio frutas vermelhas. Eu adoro. Ó. Esfumo tudo. Fiz um esfumadão normal. Com pressa. Tava com muita pressa de gravar, porque eu tinha muitas coisas pra fazer. Lembrei que eu tava com pressa de gravar esse vídeo. Ó, então eu comprei essa nessa make. Porque eu cheguei de viagem, e eu tinha que entregar material aquele dia. E aí eu cheguei já gravando, cheguei já fazendo um monte de coisa. Coloquei o pra lavar. Quando eu roubei abatendo, ia gravando aqui com vocês. Foi terrível. Ó. Esfumei tudo aqui, um esfumadão. Foi isso que eu fiz, ó. Aí eu peguei um lápis, um lápis mais natura, esse daqui, ó. Esse mais perlazinha. Coloquei na linha d'água. Ele todinho assim, ó. Ele não aparece tanto, né? Ele é mais cor de pele, assim, tá vendo? Ele não fica tão evidente. Mas eu gosto muito dele. Voltei com blush também, coloquei um pouquinho aqui embaixo, ó. Também. Só o comecinho aqui. Aquela marcaçãozinha que vocês sabem que eu gosto, né? Aqui no começo. E passei muita máscara de cílios. Muita. Semana nós vamos ter vídeos de make. Mas eu preciso primeiro entregar esses materiais. Foi aí. Eu falei lá aqui no YouTube, lá no Instagram, gente. Sem nem pensar a data que eu tava. Sabe quando você faz as coisas sem pensar? Que vai chegar material, que vai ter bastante trabalho. Começo de mês é sempre muito pujado. Que chega muito trabalho, muita coisa pra gravar. Ó, vou passar agora. No vídeo eu tava com um delineador. Com um delineado. Mas eu não tenho um delineador aqui da Natura. Inclusive eu até encomendei um delineador com a Cintia. Porque acho que é o que falta aqui. É um delineador. Então eu vou passar um delineador que eu já tenho aqui. E já volto, tá? Mas é qualquer delineador preto que vocês tiverem aí. Humores, ó. Fiz um gatinho. Eu acho que o que foi que chamou a atenção nessa make? Foi o gatinho. Acho que por isso que vocês ficaram assim. Nossa, que make linda! Mas é por conta do gatinho, eu acho. Porque ele dá muita diferença, né? No olhão só com esfumado. O gatinho dá muita diferença. Vou limpar aqui embaixo, ó. O pó branco. Lembra que eu coloquei aqui um pózinho mais claro. Vou tirar ele. Esfumar ele, né? Tá aqui. Ó. Aqui também. E vou passar muita máscara de cira, amiga. Muito. Vou usar essa daqui da Natura Aquarela. Aquele que tem o pincel mais gordinho, sabe? Assim, ó. Vou passar ele e já volto. Pronto, mores. Olha, passei todo o rímel. Agora vou passar o blush, que também é esse daqui que eu usei. Que é o mesmo que eu passei nos olhos. Ó, vou pegar com o pincel que também é da Natura. Esse pincel que a gente já me enviou, gente, ele é maravilhoso, ó. Pra viagem, isso daqui é vida. Ó. Ixi, gente. Borrei meu nariz aqui, ó. Acho que eu borrei de delineador. Ixi, caguei mais ainda. Foi o delineador que encostou. Ó. Dei umas borradinhas aqui com a máscara. Mas eu vou esperar secar pra depois tirar. Olha, esse blush, que coisa mais linda! Esse blush é lindo demais, gente. Sério. Eu pago um pau pra ele. Vocês anotaram o nome deles aí? Vinho? Vinho 28. Foi essa make que eu fiz. E o batom também. Nossa! Todo mundo perguntou que batom que eu tava usando naqueles vídeos. Tanto no da Natura quanto no da Beira. Foi esse daqui, amiga. Olha. Batom líquido super brilho da Natura Faces, ó. Que a Sinti me enviou também. Sinti maravilhosa. Ela tem tudo isso na lojinha dela. Vamos lá. Olha que lindo ele. Olha. Que batom lindo, gente. Ele é muito bonito. Ó. Foi isso que eu fiz. Então, se você tiver aí uma sombra ou um blush nessa corzinha mais amora, é isso, gente. Pode usar como blush, pode usar como sombra. Eu só não usei ele como batom porque eu usei esse daqui. Lindo, né? Esse batom, gente? Me fala, amiga. Coisa linda esse batom. Sinti, vou te bater, cara. E pronto, amiga. Essa aqui foi a make que eu fiz. Que vocês amaram tanto. Pediram tanto aqui. Pediram tanto lá no... Tanto lá no Instagram também. Tá, amiga? Vocês viram que não tem segredo nenhum. É um blush. Que eu usei como sombra, como blush. Fiz um delineado preto. Que eu acho que é o que destacou mais essa make, né? Então, eu acho que é por isso que vocês ficaram mais assim. E o batom também. Que vocês gostaram muito. O batom também destacou bastante. Então, eu acho que foi isso. O delineado. E o batom que chamou mais atenção. Eu acho que vocês gostaram por isso. Não esquece de seguir a Cinti, amor. Isso tá tudo aqui embaixo. O link dela... Gente, é cada coisa boa que aquela mulher tem na lojinha dela. Vamos lá fazer uma visita. Faz sua comprinha. Porque vale muito a pena. Segue a gente nas redes sociais também. Tanto no meu Instagram, quanto na Cinti também. Tá aqui embaixo. Tá bom, minha vida? Não esquece de deixar o nosso like lindo e maravilhoso do amor. E se inscreve no canal. Tem um playlist aqui da Natura. Cheio de coisas boas pra vocês. Tá bom? Você que é revendedora. Você que é consumidora. Tem bastante vídeos legais aqui com a dona Natura Brasil. Um beijo, meu amor. Um coração maravilhoso e cheiroso. Que eu amo demais. Dá conta. A gente se encontra amanhã. E saquemos novamente aqui juntas. Com recebidos. Tá bom? Beijo. Até lá.